Salve, salve, quebrada! Aqui quem tá falando é TH para mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Uma coisa que sempre está presente nas batalhas é a comédia. E a comédia, às vezes, ela precisa ser estudada. Quantas vezes que você não mandou aquela piada... Piu! Foi olhada assim e falaram, não, esse moleque tem que ser estudado. O vídeo de hoje é isso, os MCs que tem que ser estudados ligeiramente, fazendo conteúdo pra você todo dia. Então cola com nós aqui que tamo junto. É nóis! Ih, mano, você vai embora! Eu vou destruir você sem resistência! Eu vou destruir você igual o que Deus fez com a sua aparência. O Horoto se confundiu menor com um pequeno milagre. Eu sofei, mas o que Deus fez contigo foi satanagem. Você falou que eu sofei a satanagem, valendo o Flambecaut que teve aqui, sua homenagem. foi em minha homenagem. Quando a luz apagou, quando a luz acendeu, olhou pra sua, agora a roda esvaziou O que você não sabe quem é tu, mas sabe que pode pá Ele me conhece como o cara que tava no lar, que anos atrás só tava no 031 E hoje é conhecido no Brasil como o número 1 Ele não me conhece ou aparece pra matar, ele não me conhece ou já é pouco Hoje ele me conhece como quem tirou quem tava no topo O que você tá louco, ela vai morrer se você que for o piloto Mas eu tá legal descer a rima, eu sei que você não tá lá, tô vendo o seu corpo lá de cima Ela sabe porque eu sou da favela, eu não sei dirigir Por isso pago o piloto pra ela Ooooooooooooooooooo Já eu sou diferente, eu sou eficaz Eu deixo ela dirigir porque ela é capaz Ela mesmo queria sentir o poder do navão Porque antes dizia que ela só podia pilotar fraco Porque ela é capaz, isso só me explica Eu deixo ela que o motorista nome porque ela é uma feita rica Oooooooooooooooooooooooo Fala que jogar embaixo do tapete, posso capacete Meu tapete voa, eu sou a latin Você é um cuzão, tá na contramão, e agora vai apanhar pro Platão Esse é o tapete, mas é o tapete da cela, o tapete de bem-vindo é seu corpo estirado no meu chão Você trouxe a percalidade? Por isso agora, meu mano, você é a funda É a sua casa, eu vou deixar ele em ruínas, pode enfiar cada tijolo no meio da sua bunda Mas o que acontece? Por isso não fala para o fim, tapete foi igual o Aladim Te ganhando a sua moda, ele traz dois nacionais, hoje eu chamo Aladim Ei, ou, sabe que meu nível tá acima, guarda tijolo na bunda Depois não sabe por que não consegue construir uma rima Na verdade, mano, pode pra que eu sou vindo, vem embaixo do tapete, eu me escondo na plateia Quem sabe assim você ganhar um grito Ei, ei, ei Pros e APBARES 3, 4, 5, 5, 6, 6. 3, 2, 3. S7. E vem assim, vem assim, vem assim... 1, 2, 1. Então Holding. Vai pra plateia porque lá tem muito MC pior. Depois que eu espiro, eu fui a minha plateia. Tu vai ver lá, é Sekler meu amigo. Ele é o Aladdin. Vai subir no tapete mais curto e você? Vai sim! Vai subir no tapete mais... E que eu tô, manda uma surra pra mim, Então pula, vai na plateia, que isso eu quero ver Mas pula agora, vai embora, não é lugar de quem assiste E aqui é lugar de quem faz acontecer Vamos ver agora, tá ligado que você já bateu a mala Eles tinham até cortado o beat, deu uma descortesia pra você tomar na cara Charles Brunson, cidade de tiração Até agora a testa do Bob, você é minha inspiração Mas o bagulho aqui tá sério, eu mando sem segredo Quantas milhões de visualizações você usou pra dar implante no seu cabelo Isso daqui nós não conta, aqui no sapatinho E quantas visualizações você teve ganhando a chupeta do Claudinho Atou, MC e também camelô Eu sou também torcedor, e eu tô de filme por dor Olha a ideia da loucura Aí gente, mais um que manjou, a minha fica duro Na moral, não passou na TV aberta TV Globinho, eu me identifico Vê de vida e de verdita Se eu der, verme maldito E foda-se o Don Quixote, susto ou pança É velho de maldito, velho de vendito Eu vim pra ser velho de vingança Hoje você vai apanhar para eu ver for vendetta Aí você acha que é velho de vingança Mas você tá ligado que essa rima não pesou na balança Eu admiro todo ser que sonha Mas seu V de vingança na minha frente vai virar V de vergonha Arra oh oh O que é isso, meu irmão? E eu te explico na parada O V de vingança vai virar O V de visão avançada Por favor, eu só quero um round Eu só quero um round Pode remar de novo Ô, já é, tô ligado Maravilha muito doido, eu te esculacho no papo aqui na selva O rei é o leão, não é o gorila, o gorila é vacilão Eu sumo igual o KJ Chong Tiro no King Kong, tiro no King Kong De cima do prejuízo, cobra, quebra o bong Você falou que eu sou velho, valeu rapaz Já tu rima quando você ainda tava no saco do teu pai E fica aqui no saco, mas ninguém está lá Carregado sangue bom, quem falou que você sabe fazer improvisação? Me diga aí amigo, sai daqui, aqui é só batalha, nunca é só pra emissir Sempre na moral, parece até um bicho, cara é pra ter urb, lá que é o lugar de lixo Maravilha muito doido Mais uma guima decorada e guima pouco Não é Greg, meu verso é Grog Eu só rimo pra louco, ae Cê tá ligado meu mano, você não elabora Sabe qual é a nossa diferença? Eu sempre rimo na hora Cê sempre fala que é decorada no instrumental Rimar pros louco não te torna um Charlie Brown Ae, cê tá ligado? Eu vou falar pra tu Eu rimo para a venenosa lá no céu azul Só que você se atrapalha Não é Charlie Brown? Charlie Charby Com mímica que eu ganho essa batalha E agora eu te espanco Cê perde desde a época que o filme era preto e branco Só que faltou a rima da mímica Cê quer ganhar aldeia, então tenta me imitar Nem queria te bater muito Lutei pra mandar bem na instrumental Pra hoje um arrogante se tornar o principal Não vou te imitar Porque eu quei minha trajetória E eu vou acabando com a sua história Terror da gastação Esse é o improvisado Nunca vou apelar pra trocadilho forçado Ah, terror da gastação Ele é o terror da gastação Tá de deboche Você só ficou famoso Por mamar o Orochi Ae Mas adivinha Cê não faz, não esqueça O cara quer fazer freestyle contra a cuca Não é de play stories Você falou que eu sou criança Você é meu toy Quer ver se é boneco de pano Veio da tua história Quer falar até de Oh, 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 oh Você quer falar de play story, mano Isso que é incrível Então na batalha Abaixa tua voz E por favor, aumenta o nível Eu quero que eu fale Você tá entendendo Deixa de ser burro, idiota Tá compreendo? Você falou Até que eu sou um merda Eu vou fazendo rima boa Tipo de arvida Mas eu triparo Até mesmo merda em ouro Pois eu senti isso Antigamente Me ensinava o delquimista Falou até que play story Você é um doente E eu sou filho da rua Aqui não tem nome E vem o Andy E aí Eu tô além Só foi ideal Infinito e além Depois dessas batalhas aí Você vê que assim Tipo vai Mas a batalha tá tão de igual pra igual Que alguém tem que mandar alguma rima Antes que o outro lhe dere Por isso que o salve primeiro aqui hoje Vai pra Sarah Gabriele Tudo a ver com o tema de hoje Porque a gente gosta é assim Depois da Sarah Gabriele O salve vai direto pra Evelyn Muito obrigado E o negócio aqui agora Eu vou ter que compartilhar O salve agora é do Leandro Salves Que pediu pro TH voltar a rimar Obrigado camarada Por acreditar no talento Eu vou voltar a rimar Mas esse ainda não é o momento Se eu pudesse fazer um freestyle aqui pra você E mandar o salve Pra gente desenvolver Uma caminhada E uma jornada Isso daqui foi mais um vídeo Do rimas elaborado Satisfação Desculpa não tá nas batalhas aí irmão Mas em breve a gente pode voltar com novidades Então segura aí É nóis hein Muito obrigado pela con...